Fala minha galera, aqui quem fala é o cantor Jason Edson, o Inimitável Tô aqui com o meu parceiro da TV Nino Fly, todo mundo já vai se inscrevendo aí no canal da TV do Nino Fly Que é sucesso, sucesso, sucesso sempre, tamo junto Daqui a pouquinho no palco, Jason Edson, o Inimitável